Boy, e meu namorado que veio me testar e no final se deu muito mal Já tá tão bonito Amor, amor O que foi, meu amor? Vida, então Tá ligado? Eu já acordei com uns pensamentos meio estranhos Uma coceira na orelha, tá ligado? O que acontece, minha vida? Tipo assim, minha vida, eu queria fazer um teste contigo, tá ligado? Um teste comigo? Como assim? Isso Como assim, um teste comigo? Antigamente você ia pras baladas Antigamente você era muito festeira Mas isso é antigamente Ficava com os malucos, certo? Então, hoje você tá comigo, correto? Hum, o que que é? Só que Eu queria fazer um teste De como você chegaria Em outro homem, tá ligado? Tá O que você Se comportaria na presença de outro homem Uhum Mesmo estando comigo Tá bom Entendi Então, ó, tipo, a partir de agora Você não tá vendo o MP, tá ligado? Você vai ver outro homem, tá ligado? Vindo da ideia em você, fechou? Tá Vai, então vamos começar E aí, gatinha? Opa, tudo bom? Que isso? Que rebolado, hein? Gostou? Você vem sempre por aqui? Gostou? Ah, eu venho toda vez que eu te vejo Assim, que tá aqui Eu venho Ixi, como assim, mano? Ué? Já vai chegar assim dando atenção pro cara, pá Toda vez que eu... Ah, ô, vida Que pouca vergonha é essa, mano? Que isso, vida Se liga Calma, vai Tô na balada Você disse que eu tô na balada Não, tá, 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 tá Vai, eu continuo Mas e aí, gatinha E depois daqui? Qual que é a boa? Ah, por enquanto nada, né? Tô esperando a proposta tua Proposta, né? Então, o que você acha Depois que você terminar de curtir aí? Você ir lá pra casa? Lá, aquele minho Aquele minho hostil Hum, dá aquele jeito pra fazer um juninho O que você acha? Tem Netflix lá? Ah, tem Netflix, tá ligado? Só não tem televisão O que eu achei? Peraí E você? O quê? O quê? Tá sabendo demais, viu? Como assim? Tá gadando aí Você tá sabendo demais Gadando aqui na situação Não tô gostando disso, não De onde você tirou isso? Olha as ideias, mano É desse jeito que você conquista as menininhas? Calma, pera lá Pera lá É desse jeito aí que você conquista as menininhas? Não, o teste aqui é meu Não, não Pode parando por aí Você pode parando por aí Porque você tá errado na situação Você tá me entendendo? Ah não, pode parando você Eu tô fazendo o teste Não, 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 não Você tá errado Você já chega chamando assim Pra ir pra sua casa Assistir na TV O que que tem eu fazer o teste Chamando pra... Oxi, fazer o juninho Fazer o juninho Ué Primeiro que você nem tem que questionar É que o teste é meu Não tem que questionar? Tem, tem Eu sou outra pessoa Você tá errado Não, não Você tá sabendo demais Você tá sabendo demais Não gostei disso, não, tá? Não gostei Não gostei Não gostei disso, não Não, tu quer saber então, tia? Tu quer saber o quê? Ó, essa arma aí não Quer saber o quê? Você quer saber o quê? Não, eu vou brotar ali na baladinha ali Você não vai lugar nenhum Eu vou brotar ali na festinha ali então Você não vai lugar nenhum Não, não, não Não vai Não vai Se você sair do meu colo Você vai tomar um tiro na sua cabeça E aí Hahahaha